Daí galera, beleza? Meu nome é Gabriel e hoje eu queria falar sobre a nova placa que vai ser utilizada no Brasil. Normalmente eu faço um vídeo com várias notícias, mas eu achei essa notícia tão impactante que eu vou fazer um vídeo só pra ela. Mas antes, deixa o like aí pra me dar aquela ajuda, aquele gostei. E não esquece de inscrever-se no canal aí embaixo, cara. Assim, logo que eu postar um vídeo ele já vai direto pra tua parte. Então aperta no vermelhinho ali e inscrever-se. Bora pro vídeo! Vamos começar falando da sua principal diferença, que é o fundo branco para todas as categorias. Não tem mais fundo vermelho, não tem mais fundo verde, cara. O que muda agora é a cor da letra e não do fundo. Vai ser sempre branco com as bandeirinhas na lateral. A placa no padrão Mercosul também permite que nós tenhamos mais combinações diferentes de placa. Isso acontece porque ela tem aquela letra perdida no meio. Aí, cara, você vai ter uma outra combinação diferente a mais do que a gente já tem na nossa atual placa. O Brasil tá bem notado em carro, então eu acho que isso pode vir a ser bem útil. Lembrando que a partir de 2017 ela vai ser obrigatória pra quem comprar um carro novo na fábrica ou fizer alguma alteração no seu carro antigo. Por exemplo, transferir ele ou ter que colocar uma placa nova porque perdeu uma antiga, sei lá porquê. Você vai ser obrigado a colocar esse modelo novo, mas só a partir de 2017. A partir de 2021 vai ser obrigatório pra todo mundo. Aí você vai ter que pôr, querendo ou não, gostando ou não, você vai ter que pôr. Mas só em 2021, então tem tempo ainda, né? E essa não é a primeira vez que o Brasil altera o seu padrão de placas, né? Lembra que tinha aquela amarelinha? Pois é, os carros antigos, né? Fusca, Brasília, tinha bastante aquela plaquinha amarela. Quem que lembra, cara? Você tem que ser meio velho pra lembrar. A gente teve aquela cinza, cara, que ficou bastante tempo, né? Com essa cinza. Tem bastante carro por aí que até hoje tem a cinza. A gente veio pra essa que a gente tá usando agora, né? Que vai mudar, que é a refletiva. Essa cinza também aconteceu no meu sistema, cara, que era só pra trocar quem mexesse, né? Aí tem muita gente que ficou ainda com ela. Você vê bastante carro na rua com essa cinzinha. É, vamos ver o que que vai dar. Tomara que fique legal, né, cara? Aparentemente vai ficar legal. O que que acontece com essa placa? Ela parece que combina mais em carros clean, cara. Sabe aquele carro que o cara tira tudo, que tira emblema, deixa rebaixado, bonitinho. Quem concorda comigo? Fica mais bonita essa placa. Principalmente se for na Alfa, cara. Quem sabe que a Alfa, alguns modelos, né, usa a placa um pouquinho mais pro lado. A Alfa não usa bem no centro. Cara, aquilo, eu acho que vai ficar muito legal, cara. Eu vou ver se eu consigo fazer uma montagem, vamos procurar algum carro aí, uma Alfa no Mercosul já, de algum outro país, que já esteja usando essa placa pra ver como é que fica. Eu acho que vai ficar muito legal. Aquele detalhezinho da Alfa, usar a placa ali um pouquinho mais pro lado, eu acho que é fantástico, cara. Tem um jeito que modifica o seu carro pra deixar com esse detalhe a mais. Quem acha que fica legal também? O detalhe que eu fiquei de falar das placas cinzas, cara, é que na Mercedes, normalmente, eu acho que tem mais carro, mas na Mercedes, o pessoal alargava ela, cara. Eu não sei o que acontecia, o pessoal conseguia alguma autorização especial. Eu sei que tinha como encurtar também, mas o pessoal, normalmente, na Mercedes, ela largava, ela ficava diferentona, cara. Dava outra cara, assim, parece que o carro inteiro mudava só por causa da placa um pouquinho mais alargada. Eu não sei, parece que eles cortavam a borda, alguma coisa assim, cara. Eu sei que nas Mercedes, que eu normalmente via com essa placa cinza, ficava bem da hora, ficava bem diferente. Eu vou ficando por aqui, deixe seu comentário aí embaixo, falando o que você achou desse novo modelo de placa. Fala aí, cara, se achou feio, se achou bonito. Também deixa aquele like, se você ainda não deixou, deixa o like, deixa o gostei no canto para me dar aquela ajuda para a gente continuar fazendo vídeo, cara. E inscreva-se no canal no vermelhinho ali, se você ainda não é inscrito. Só apertar no vermelhinho e inscrever-se, cara. E também, se você está pelo celular, aperta no sininho, no sininho ali, cara. Aí, quando eu postar um vídeo, ele vai notificar no teu celular, que é mais legal ainda, cara. Então, apertou inscrever-se, cara. Se você já é inscrito, não aperte, senão você vai desinscrever, cara. Não faz isso, aperte só se está vermelhinho, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. É isso aí. Falou!